Quando tudo anda bem O mar é de rosas Feições logo se revelam Sempre a sorrir Ver os fatos escolhidos Razões pra se encantar Mas quando alguém te ferir Ou te desagradar Não te deixes abater Mostra o Deus que há em ti Dê carinho Dê carinho a alguém Dê carinho Muitos são de precisar Dê carinho Dê carinho Dê carinho Prove ao mundo Que o sal da terra Cumpri a missão de luz Clareça em trevas Muitos querem tal coisa Mas só em Jesus Sempre é tempo de segui-lo Servi-lo mais e mais Se eu tenho Se eu tenho Queres pra ti Melhores dias em fim E ser um servo de valor A serviço do Senhor Dê carinho Dê carinho Alguém Dê carinho Prove ao mundo Que o sal da terra Dê carinho Dê carinho Dê carinho Alguém Dê carinho Muitos são de precisar Dê carinho Dê carinho Alguém Dê carinho Prove ao mundo Que o sal da terra Dê carinho Dê carinho Dê carinho Dê carinho Dê carinho Dê carinho Obrigado.